Você está selecionando as músicas do seu casamento, aí você chegou a nenhuma incógnita. Aí eu paro e te faço uma pergunta. Músicas cantadas ou músicas instrumentais? Fica ligadinho aí que eu vou te falar agora qual você vai escolher. Fala, galera! Joinha com vocês! Eu sou o Rangel Costa, produtor aqui da Solos Agência Musical. Todo mundo já sabe a função da música no casamento. Emocionar os convidados, trazer Deus mais próximo da gente. Tudo isso a música já consegue fazer. Então, antes de qualquer coisa, antes de eu te responder qual uma ou qual outra, é muito importante você parar e se fazer uma mesma pergunta. Qual o efeito que você quer trazer para o seu casamento? A música pode trazer várias sensações, um misto de emoções dentro da sua cerimônia. Os diretores e produtores de filmes já sabem disso há bastante tempo. Tanto é que eles sempre usam músicas um pouco mais melancólicas para poder trazer tristeza, trazer comoção, te fazer chorar, fazer seus olhos encherem d'água. Tanto quanto também músicas mais alegres, músicas mais festivas para filmes mais de alegria, filmes que arremetam a essas sensações. Então, os diretores já sabem tudo isso. Então, antes de você definir entre qual música você deve escolher, é muito importante você saber qual o efeito que você quer trazer para a sua cerimônia de casamento ou para cada entrada específica. Tá joia? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso em um próximo vídeo. Mas agora, vamos lá definir então. A ideia, gente, vamos parar bem para pensar sobre esse conceito que a gente quer trazer para a nossa cerimônia. Músicas cantadas. A música em si, ela já traz então todas essas emoções que a gente acabou de falar agora. Mas agora, imagina ainda você colocar todas essas emoções e colocar uma pitadinha a mais dentro desse mix de emoção, que no caso seria a letra. Então, a letra, ela acaba trazendo um pouquinho mais de emoção. Quando a gente começa a falar então de amor e de repente você para e no meio de uma melodia, no meio de uma progressão harmônica, a gente começa a falar Eu tenho tanto para lhe falar Então, tipo assim, essa letra aí... Felipe, tu vai colocar aí o trenzinho do The Voice, né? Enfim, galera. Então, quando a gente adiciona essa letra, essa melodia maravilhosa, espetacular, ela ainda acaba trazendo ainda mais emoções, acaba florando ainda mais sentimentos melhores para os seus convidados. Então, é muito válido a gente ter, sim, essa relação de letra, melodia. Eu diria sempre que a letra, ela acaba dando uma pitadinha a mais de emoção ali. Se você tem convidados, talvez, um pouquinho mais frios, um pouquinho mais duros, assim, eu acredito, eu apostaria mais em músicas cantadas, sim, para poder tentar quebrar um pouquinho desse gelo, trazer um pouquinho mais de emoção para os seus convidados. Então, vale considerar essa hipótese aí também. A música instrumental, galera, ao contrário do que a gente acabou de falar agora para músicas cantadas, ela já tem esse fator a menos aí de ter um acompanhamento de voz, de ter alguém cantando junto. Música instrumental pode ser feita por diversos instrumentos melódicos, ou seja, instrumentos que fazem uma nota de cada vez. Por exemplo, sax, violino, trompete e diversos outros instrumentos que poderiam estar fazendo aí a linha melódica mesmo dessa música. Ou seja, ao invés de ter letra cantando ou voz cantando, nós teríamos só um instrumento simplesmente solando essa música. Ou seja, sem letra, sem voz. A questão de música instrumental é justamente por não ter letra, fica à mercê da pessoa que está ouvindo, do seu convidado, do seu ouvinte, interpretar a música da forma que ele achar. Então, a dica que eu sempre dou para quem opta por essa linha de músicas instrumental é você trabalhar com músicas mais conhecidas por seus convidados. Músicas que estão mais dentro do cotidiano dele, músicas que estão mais dentro do conhecimento dele mesmo, que para quando começar a fazer o toquezinho, ele já começa a associar que música que é. E inconscientemente ele já começa até a cantar essa música. Então fica muito legal, fica muito bacana. Já teve vezes até, inclusive, pessoal, da gente tocar num casamento e a pessoa falar assim, nossa, ficou lindo aquela música que vocês cantaram e tal, aquela música Aleluia que vocês cantaram ficou espetacular. Aí a gente pega e para e fala assim, mas espera aí, não foi uma música cantada, foi uma música instrumental. Só que a música ficou tão bem interpretada, ficou tão bacana, que o convidado começou a cantar ela inconscientemente ali e acreditou e colocou uma voz na própria cabeça, onde é que começou a acrescentar ainda mais. Então, assim, é muito bacana isso. Então, galera, sempre aposta em músicas conhecidas. Do contrário, se a gente toca uma música que não é tão bem conhecida assim pelos seus convidados, pode acabar soando para ele como qualquer coisa. Então, assim, ele não sabe se está tocando certo, se está tocando errado. Para quem não tem um norte, qualquer coisa serve. Então, é muito válido você considerar aí uma margem de pelo menos 80% dos seus convidados vão conhecer essa música? Se a resposta for sim, beleza, coloca ela lá dentro do seu repertório. Se menos de 80%, ah, já eu acho que só 50% dos meus convidados vão conhecer essa música. Então, galera, já corta e não coloca para não ficar ruim para vocês também. Galera, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Mas antes de eu sair, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar já o seu botãozinho de like. E outra coisa, você não concorda com alguma coisa? Ficou com dúvida em alguma questão? Deixa aqui nos comentários, comenta aí, interaja com a gente também. A gente vai estar respondendo a todos os comentários. E se ficou alguma dúvida, alguma questão que você não ficou sabendo direito, a gente pode fazer aí uma parte 2, uma parte mais bem explicada e aprofundar dentro de cada uma dessas áreas também. Tá joia? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu e... Falou! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus